E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto aqui pessoal do condomínio Madison onde nós começamos o apartamento aqui pessoal, já demos início ali o apartamento assentamento do porcelanato, porcelanato 70x70 delta, junta de 1mm, niveladores de pisos cento usados aqui e o pessoal me pedia muito pessoal, pra mim fazer um passo a passo completo de como usar nivelador, pra não perder junta, pra não encavalar, pra tudo. Cara, tô preparando um vídeo especial pra vocês aqui de como deixar o serviço assim galera, ó, 100%, sem perder alinhamento, juntinha, exatamente a junta que você colocar tem que modificar tudo o que você precisa saber sobre o nivelador. Outra coisa também que a gente vai ter nessa obra aqui pessoal, vai ser a proteção dos pisos, nós vamos proteger os pisos aqui com o salva-piso. Salva-piso pessoal, é um produto fantástico aí, que eu vou mostrar pra vocês a partir dessa obra aqui ó. O salva-piso é um papel craft pessoal, com plástico bolha, ele protege todo esse piso aqui pra depois vir gesseiro e tal, ó, pra vocês terem uma ideia ó, o gesso tá feito mas não tá pintado, então o pessoal vai vir aqui amaciar, lixar, pintar, vai pintar as paredes ó. Vai mexer muita coisa aqui, a gente tem que proteger esse porcelanato aqui pessoal, pra não arranhar, não manchar, então a gente vai usar aqui ó, salva-piso. aqui no apartamento, pra proteger os pisos aqui do apartamento. E também pessoal, nós vamos fazer um passo a passo sobre como colocar revestimento em banheiro, porque esse mesmo porcelanato de 70 para 70 vai subir nesses banheiros aqui ó. Só que ó o B, ó, o banheiro tá pintado galera, agora eu quero ver. Ali tinha revestimento, ali arrancou, beleza. Aqui tá pintado, e aqui é gesso acartonado ó. Escuta o barulho ó. Isso aqui é drywall, como é que põe revestimento em drywall pintado? É isso que vocês vão aprender no curso Azulejista. E vou passar dicas rápidas de como fazer esse banheiro drywall aqui. É, como revestir aquele banheiro pintado, drywall pintado ali pessoal. Tem uma técnica que eu já tô aprimorando, vou usar aí, pra fazer esse banheiro com esse revestimento, esse porcelanato vai subir nas paredes, chão e parede de alinhamento. E ali que o meu drywall tá pintado, eu vou ter que dar um se vira nos 30 ali, é isso que eu vou ensinar pra vocês. Beleza galera? Mais uma vez aí, curta, compartilha esse vídeo e deixe seus comentários. Se você quiser aprender todas as minhas técnicas de assentamento, quer ser um Azulejista top, cabeceira, entra aqui, azulejista.com.br, se inscreva no meu curso. Valeu galera, mais uma vez, fui!